Saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga e hoje nós estamos aqui no município de São Mateus na entrega das casas no condomínio solar. São aproximadamente quase 18 horas e muitas pessoas ainda estão aqui para receber as suas chaves. Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga, nosso canal é Giovanni Braga TV e vamos dar uma volta por aí para vocês verem a ansiedade das pessoas para pegarem as suas chaves. Jéssica? Jéssica? Tem Jéssica aqui não, gente. Jéssica Pereira da Silva? Jéssica Pereira da Silva. Essas listagens aqui são a entrega. Essa senhora é a secretária que está fazendo a distribuição das casas. O senhor acessou. Eles estão desde as 7 horas da manhã aqui nesse evento. Achou, Jéssica? Keila Rodrigues. As listagens na mão da secretária. E algumas pessoas faltaram. Ela vai chamando as pessoas e as pessoas vão aparecendo. Todo mundo aguardando, ansioso, a entrega das casas. A chave. As pessoas entregam o CPF. E a chave está lá, a chave da casa nova. São listas e mais listas aqui. As pessoas entregam o CPF. E fazem o recebimento. Pode chamar mais, Marinaldo. Keila... Ke... Ke... Ela não quer falar com a gente. Se sente... As pessoas ficam intimidadas. Mas é um evento bonito. Muitas pessoas aguardando a entrega da chave. Lembrando que esse mesmo espaço aconteceu a cerimônia com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Com shows. E vamos tentar mostrar para vocês o que é que tem lá dentro do camarim. Tem um camarim aqui. Provavelmente foi onde as pessoas participaram aqui. É uma tenda aberta. Que é quase um camarim, né? Tem esse sofá aqui. Que ficou aqui para receber as pessoas. Suponho eu, né? Banheiros químicos. Provavelmente tinha um carpete no chão. Essa mobília foi importante para as pessoas sentarem. Tem outros sofazinhos aqui. Então fizeram uma decoração de primeira aqui. E do lado de cá, é as outras casas aqui do bairro. Bom, essa aqui foi a rampa que provavelmente eles subiram, né? Uma rampa de ferro. E o pé direito bem alto, como vocês podem perceber. Um evento caro. Um evento que deve ter custado muito caro para o município ou para o governo federal. As pessoas estão com muita iluminação ainda aqui. Compartilhem meu vídeo. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente da cidade São Mateus, nesse momento importante, com a entrega das casas para os moradores. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui, numa cerimônia muito intensa, duas horas de cerimônia. Chegou no aeroporto de Vitória, dez horas da manhã. E nós saímos de Vitória às onze horas da manhã e só conseguimos chegar aqui às dezesseis e quarenta. Uma estrada perigosa, desgastante. Chegando ali em Soretama, na reserva de Soretama, que não tem duplicação, o trânsito intenso. Tentamos ultrapassar e quase fomos jogados para fora da pista, porque o caminhão empurrou a gente. Mas enfim, chegamos aqui. O presidente já não estava mais, nem a comitiva. Mas o mais importante é a felicidade dessas pessoas recebendo as suas casas. E a secretária quase, desde sete horas da manhã, são quase sete horas da noite. E ela permanece aqui, são dezoito horas e trinta minutos. E ela está aqui entregando as chaves. Isso sim, é um trabalho de gratidão, é um trabalho intenso. Fico feliz em estar aqui, sabendo que essas pessoas estão recebendo a chave das suas casas. Isso sim, é motivo de felicidade. Não estivemos aqui acompanhando o evento no horário certo, porque chegamos atrasados. Mas estivemos lá no aeroporto, fizemos um vídeo com o presidente da república, com alguns vereadores de Cachoeiro. E com a imensa felicidade do povo que recebeu o presidente da república aqui no estado do Espírito Santo. Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga. Se inscreva no canal. Nosso canal é Giovanni Braga TV.